Mariana falou pra Juliana, Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana, que contou pra todas as amigadenas Mas que a brocada é você, caça a camisa no bem Mas não cai ninguém de mim Depois que cê tom no puto, não quer citar pra ninguém Mas não cai ninguém de mim Foge, 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 foge bem Mas não cai ninguém de mim Foge, 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 foge bem Mas não cai ninguém de mim Foge, foge, foge Suí, galera Suí, galera Foge, 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 foge bem Pode tomar mas não cai ninguém de mim Araço aí, que noite Mariana falou pra Juliana, Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana, que contou pra todas as amigadenas Mas que a brocada é bruta, a brocada igual não tem Talvez não cai ninguém de mim Depois que cê tom no puto, não quer citar pra ninguém Como é a dança, como é a dança, como é, como é, como é Foge, 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 foge bem Pode tomar mas não cai ninguém de mim Foge, 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 foge Foge, 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 foge bem Mas com carinha de mim Foge, 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 foge bem Antes do mal, mas com carinha de mim Foge, foge Na pegada do gigante, atualizei esse mão, grava, grava Me apaixonei por uma menina Que tem um metro e se acerto E uma tatuagem do seu ex Ela é do tipo que acaba Uma família basta e basta nela uma vez Ganta, era sua aí Apaixonado Vai, na pegada do gigante, vai Todo dia eu quero pegar ela Não consegui dormir pensando na rapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Chama pra cima! Aleluia! Aleluia! Todo dia eu quero pegar ela Não consegui dormir pensando na rapada dela Eu tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é que te pega E a paixone por uma menina Em um metro e sessenta e a tatuagem do seu ex Ela é do tipo que acaba uma família, basta encostar nela uma vez Eu caí no corpo dela e me viciei Agora eu tô apaixonado, olha onde eu entrei Todo dia eu quero pegar ela, não consegui dormir pensando Na lavada dela, tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela, joga pra cima, sobe, sobe Todo dia eu quero pegar ela, não consegui dormir pensando Tô aqui pensando em cada movimento dela, tu não pega ela E ela é que te pega, todo dia eu quero pegar ela Não consegui dormir pensando na lavada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela, ela é que te pega Todo dia eu quero pegar ela, pensando na lavada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela, ela é que te pega Todo dia eu quero pegar ela Na pegada do gigante Anódula Geração Tik Tok Momento Tik Tok agora Desce o velhado, cama redonda, faz o movimento Corte gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente e de lado, pra cima e pra baixo, gemendo Lentinho Com amor e com carinho Vai no voo que você tá fazendo pro bravo Pelo chupi chupi vava bem molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Sentando pro bravo Faz o chupi chupi vava bem molhado Joga de ladinho que eu vou reencaixando Cara de safada vai movimentando Desce o velhado, cama redonda, faz o movimento Corte gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente e de lado, pra cima e pra baixo, gemendo Baixinho Com amor e com carinho Faz o voo que você tá fazendo pro bravo Pelo chupi chupi vava bem molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Swing não, além, além, além Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando A banhada do GG Atualizei Swing não, além, além Essa é boa também, essa é boa, essa é boa Essa é o desafio A pegada do GG Nós nós, bebida rosa De salto alto Pra dar milano toda sensual Será que ela é do job Tava na França Bebendo numa praia em Dubai Tava em saber o que se esconde Embaixo dessa marra Quero te vergonha E despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não fico sem casa Bebe se tu quer me ver Tem que me acompanhar Que a da vida é corrida Não tenho o que esperar Bata a presença na coma Antes de eu ir viajar Que eu não sei quando eu volto Nem se eu vou querer te trombar Lava esse seu celular e brinca Lava a cama, ela faz coisa linda Tem com mais duas amigas ainda Todas que você quiser são bebidas Elas sempre trazem as minhas preferidas Tem maconha e tem bebida Tem o que você precisa Das doses Bebida rosa E sal do alto Prata, milano, tonha sensual Será que ela é do job Tava na França Bebendo numa praia em Dubai Quero saber o que se esconde Embaixo dessa marra Quero te vergonha E despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem casa Vem, 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 vem Vou pedir se tu quer me ver Tem que me acompanhar Que a minha vida é corrida Eu não posso te esperar Bata a presença na coma Antes de eu ir viajar Que eu não sei quando eu volto Nem se eu vou querer te trombar Paga esse seu celular e brinca Na minha cama ela faz coisas lindas Vem com mais de uma amiga Ainda palhaçada Todas que você quiser são bebidas Elas sempre trazem as minhas preferidas Tem maconha e tem bebida Não sei o que você precisa Das doses Bebida rosa E sal do alto Prata, milano, tonha sensual Será que ela é do job Tava na França Tava na França Bebendo numa praia Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar que você valeu de me perder Aí não teve o que fazer Abraço aí Aí eu vou falar o que Falar o que Vida Teu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que você vai uma parte Fica só pra me assombrar E por mais que eu tira Você não é minha ida Se eu der bobeira O que não falta é marmanjo na fila Forçando pra gente não me dar Fazer a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Decide logo porque a comoda Serve nem pra achar Se você não quiser Nada a sério Eu espero que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem nem o tempo Eu não sou bagunça Ou ama pra porra Se não tem nada sério Eu espero que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem nem o tempo Eu não sou bagunça Ou ama pra porra Ou porra nenhuma Ou ama pra porra Ou porra nenhuma Olha só aí Vida Que eu cheiro ainda Tá na minha camisa Toda vez que você vai Uma parte Fica só pra Me assombrar E por mais que eu queira Você não é minha ainda Se eu der bobeira O que não falta É marranjo na fila Torcendo pra gente não brigar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Decide logo porque a comoda Serve nem pra achar Se você não quiser Nada sério Eu espero que não se arrependa Não tem nem o tempo Eu não sou bagunça Se não quer nada sério Eu espero que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem nem o tempo Eu não sou bagunça Não ama pra porra Oh porra nenhuma